Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje um vídeo de DIY Porque dia desses, filhotinho mais novo Pediu pra fazer umas bolas Umas pokebolas, não é isso? Sim Pokebolas pra colocar aqui no quartinho dele Ele queria que eu comprasse bolas de isopor Porque ele queria fazer as bolinhas Aliás, isso aqui ele puxou a mamãezica dele Né Bezinho? Sim Muita coisa ele gosta de fazer Sempre que ele ganha alguma coisa ele tenta copiar aquilo Com uma caixa, com uma garrafa pet Com qualquer coisa Ele é arteiro realmente E aí ele pediu pra comprar três bolas Porque ele queria fazer três modelos de pokebolas Que ele vai mostrar aqui pra vocês Tá aqui no quartinho dele, enfeitando o laptop dele Mostra Essa aqui Pokeball Grinchball Opa E outra bol Olha que bonitinho que ficou Serve pra enfeitar Fica super baratinha, né? E dá pra treinar a coordenação motora Dá pra treinar a criatividade A gente vai mostrar agora pra vocês Como é que a gente fez essas pokebolas Vamos lá? Ah, agora a gente já está no chão Aqui no celular Marcelo já colocou Os desenhos das pokebolas Ó, a gente vai fazer três pokebolas Não é isso? Sim Três pokebolas A vermelha, a azul e a amarela Então o que a gente vai precisar pra fazer as nossas pokebolas As bolas Lógico A gente comprou três bolas de isopor Na papelaria Comprei uma caixinha De guache Comprei a caixinha de doze cores Por quê? Porque doze cores a gente aproveita mais, né? Porque a caixinha pequena vem aquelas cores primárias Vermelho, verde, azul, amarelo Essa aqui tem muito mais cor, lógico, né? Aí já tem o rosa prontinho Coral, né? Enfim, tem sempre dois tons de azul Dois tons de verde Então a gente vai poder brincar bastante, né? Trouxe a caixinha com doze cores A gente vai precisar de um lápis e pincéis Então vamos começar a nossa arte O que a gente precisa? A gente precisa tomar muito cuidado Pra desenhar no isopor Porque qualquer força que eu faça com o lápis Eu furo esse isopor, né? E aí eu estrago a minha bola, claro Então assim, na hora de riscar no isopor O ideal é que você, ao invés de colocar o lápis assim Um pezinho, né? Como se fosse escrever É que você coloque, ó O lápis deitado Pra você utilizar a lateral da tua ponta Que assim você não vai furar Não vai correr o risco de estragar o isopor Agora a gente vai esperar secar a parte vermelha Que o bezinho pintou A gente vai botar a bolinha aqui E agora a gente vai partir pra segunda bola Opa Que é essa aqui, ó Uma bola amarela e preta Então eu vou desenhar E aí E eu vou pintar É meu artista Hoje mais um dia Nós vamos continuar hoje a nossa obra de arte Né, bezinho? Agora a gente vai fazer o quê? O preto, né? Sim Mais uma vez Mais um dia Nossas bolinhas secaram E Agora o que a gente pegou? A gente pegou um EVA branco E a gente fez bolinhas O Cecelo botou assim a moedinha Ó, a gente fez bolinhas Pra colar no meio Das nossas pokebolas Por quê? Porque aqui no meio Elas tem uma bolinha branca Que é assim Um pouco saltada Né, um pouco que pra frente Da outra bola branca Entendeu? Então assim Pra gente poder dar esse efeito Na bola de isopor A gente cortou outras bolinhas Ó, que aí elas vão ficar assim Tá vendo? A gente fez o acabamento Com uma canetinha de retro Né, pra poder finalizar mesmo A gente pintou de branco A parte branca já do isopor A gente pintou de branco Até o círculo Até o círculo, né? Pra ficar mais branquinho, claro E aí? Gostaram? Super facinho de fazer Foi fácil, Bê? Foi Ah, viu? Super fácil de fazer A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês façam também Se você fizer aí na sua casa Com seus filhos Deixa aqui um comentário Pra gente poder ver a sua pokebola também Ok? Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí todos os vídeos Um super beijo Tchau Tchau